Fala galera, Necron aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago pra vocês o episódio 2 de Darkest Dungeon, 2. Ele lançou há pouco tempo em acesso antecipado na Epic Games e hoje a gente vai jogar, continuar essa nossa aventura. A gente estava no mapa de Sheirume, a gente tinha parado aqui no meio da estrada. A gente tem que completar um mapa sem equipar nenhuma melhoria na nossa carruagem. Mas antes de começar a gameplay, se inscreve no canal pra eu poder trazer mais conteúdo desse tipo aqui pra vocês. Comentem aí o que vocês estão achando da série e deem aquele like também pra dar aquela força, pra dar aquela ajuda. Beleza? Então sem mais delonga, vamos continuar aqui no mapa do Sheirume com a nossa carroça. A gente tem algumas coisas pra gente também equipar, talvez aqui no nosso personagem. Eu acho que é o Sberlocks, que é o Dark Impulse. Vamos equipar ele aqui. Eu acho que eu tinha equipado na última série, mas eu acho que ele acabou não salvando, mas tudo bem. Para com esses tiques nervosos. Esse sistema de relações aqui é muito legal. Bem, a gente vai ter uma batalha aqui. O Dismas e o Barristan não estão com muita vida, mas vamos lá. Vamos ir para mais uma batalha. Agora com os seres humanos. A Antiquaria, ela é uma personagem no primeiro jogo. Talvez ainda seja, né? Ela saqueia, né? Ela deu dodges pra eles poderem fugir. Seria interessante se a gente conseguisse matar ela, só que ela tem 30 de vida, né? Eu acho que ela não causa tanto assim de dano, mas vamos usar... Tá, a gente pode usar esse aqui que vai ignorar o dodge, né? A gente pode usar nele aqui. E ele ainda deu o dodge. Beleza. Vamos dar, então, veneno pra esse aqui. Eu acho que... É, ele não tem resistência, veneno. Agora os outros dois vão atacar. O problema é tudo que ele tá com pouca vida. A gente tem esse personagem que cura, né? A gente tava curando até no último ano. Só que o estresse vai aumentando. Esse que é o problema. Bem, vamos tentar matar um deles. Já deixar... 5 de vida e vai tomar 4. A gente pode tentar derrotar ele agora. Pronto. A gente deu já um golpe fatal. Era pra ter sido meu. É, porque a gente tacou veneno nele. A gente tá piorando a relação entre eles. Mas tudo bem. É... Vamos, então, atacar agora isso. Só que ele vai dar um dodge, né? Não. Pior que não. A gente conseguiu. A gente deu agora um me proteja. Quer dizer, todo o dano aqui é redirecionado, né? Saqueador com machado protege a sua unidade. Quer dizer, se você atacar ela, esse cara aqui é atacado. Então vamos focar nele. Nossa, só 5. Pensei que ia causar um pouco mais. Sede de sangue. Nossa, ele toma 50% mais de dano. Porque a gente só atacou ele. Gente. E agora a gente foi envenenado e ainda tomamos estresse. Isso daqui só aumenta a resistência. A gente pode dar uma cura nele. Porque ele tá com veneno e o negócio. A gente curou ele. Eu precisava disso. Nossa, eles tão realmente... Um tá... Tá irritado com o outro. Eu curei o outro, o Dismas. E ele já ficou irritadinho porque não foi curado. Tudo bem. É... Eita. A gente não causou muito dano. A gente tá no rodada 3. Aquele negócio aqui é a antiquária. Ela usa duas vezes, né? Vapores revigorantes. Ela deu um dodge, né? Bem, a gente pode curar agora ele. Vamos ver se ele vai ficar agora feliz. Não. Pô, a gente curou. A gente tinha que ter ficado feliz com o outro. A gente tem que derrotar isso aqui logo. Não sei se a gente vai conseguir. A gente pode tentar remover... Ah, não. Remover? É, pode ser. Tira o rastreador. A gente removeu. Só que eu queria remover desse da frente. Não mudava, né? Bem, golpe fatal. Menos mal. Nada mal, né? Tá, vamos... Vamos dar um proteger. Eu não sei. A gente tem esse knockback aqui. Tá, vamos atacar ele. Só causou um de dano. Pelo menos um sumiu e a gente vai poder usar elas pra atacar. Luvas de box. Me proteja. E vai curar. Não, curar não. Dodge. Bem. É... Esperamos que... Consiga causar dano. Isso aqui causou sede de sangue. Mas tudo bem. Eu acho que ela não vai ser atacada esse turno. É... Vamos atacar ela que vai redirecionado pra lá. Pior que a gente só atacou... Ela só causou dois. Agora vamos atacar o veneno nele. É o bom que vai redirecionando. A gente não tem como atacar ele, mas atacando ela, ataca ele. Agora a gente mata ele. No próximo turno, né? Ela vai tomar dano de veneno e vai morrer. É... Então já vamos focar nela. Nossa, ela esquivou. Ela vai atacar duas vezes. Na verdade vai usar o meu proteja, mas não adianta que ele vai morrer. E vai usar um negócio de revigorante. Não. Falvorofuscante. Deu... Cegou e deu um Dazed, né? O próximo turno será... Ah, tá. Foi adiado. Bem, morreu. Deu um golpe fatal. Agora a gente tem que atacar ela. Vamos dar veneno nela então. A gente pode atacar ela. Oito. Agora como ela não ataca, é só a gente atacar, atacar, atacar. Vamos curar ele aqui. Tá com pouquíssima vida. Na verdade tá todo mundo um pouquinho ferrado, né? E bastante estresse. Mas tudo bem. Vamos tentar... Ela vai tomar dois... Vai tomar um... Vai tomar bastante agora. Errou. Nossa, por causa da cegueira. Tudo bem. Se a gente causar dez danos agora... Não, cinco. C de sangue. E aí da próxima vez vai tomar mais dois. Eu pensava que diminuía um de veneno. Tá. A gente esquivou. Mas não tem erro não. Agora a gente... Derrota ela com... Agora. Ela tá no Death's Door. E vai morrer agora. Não, ainda tá no Death's Door. Ainda tomou seis danos. Meu Deus. Eita. O próximo golpe pode ser fatal. A gente tem que derrotar a... Ah, foi. O cara que tava no golpe... Eeeeh... Os relacionamentos estão sendo testados. Tumultuado. É, os dois ficaram totalmente irritados um com o outro. A gente pegou aqui algumas coisas. A gente pegou... Esse aqui é... Se relíquias maior é igual a 75. Então tem mais de 33% de resistência a veneno. É, 10% de resistência a algum tipo de... Algum tipo de dano, talvez. É, cataplasma coagulante. Mais resistência a ven... A... Sangramento. E aqui a gente tem... É... Remove todas as marcas negativas. Tá, vamos pegar tudo então. É... Isso fica correndo a minha mente. Tá, vamos ver aqui o que ela tem que fazer. Ah, tá. É aqui, né. A gente pode equipar... É mais de 10% de resistência, né. Atordoamento. Ah, legal. Vamos equipar então no Paracelsus. Isso daqui. E no Barristan a gente tem o que? A gente pode selecionar... Ah, tá. A gente pode selecionar uma habilidade. Então, por exemplo, a gente pode selecionar uma habilidade. E selecionar... Não. A gente tem todas as habilidades, eu acho, que já selecionadas, né. Isso aí. Aqui a gente tem a questão dos relacionamentos. Se a gente for ver o Barristan, ele tá tumultuado com a relação com o Paracelsus. Legal. Legal não. Isso é ruim pra gente, mas interessante esse sistema. Enfim. Vamos continuar pra frente. É ruim que o estresse dele tá muito alto. A nossa tocha tá se apagando. É... Agora a gente vai ter um evento. Os poucos desesperados. Ahn... Tá. Socorro, né. Aí a gente tem duas opções. Ou o Paracelsus ou o Barristan. Que os dois estão, né. É... Sem esforços nas leis. Não tem crimes, né. É... 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 Bom... Boas pessoas táticas. Ahn... Vão fugir dessas... Dessas questões não eficientes. Aqui a gente vai ganhar... Vai perder tocha. Vai ganhar comida. Ganhar tesoura. Aqui a gente simplesmente sai. Tudo bem. Podemos perder um pouco. É... De tocha. Mas a gente ganha... É... Alguns itens. A gente ganhou carta. É... Que tem uma grande possibilidade de melhorar a afinidade entre os personagens, eu acho. E se causa menos dor de estresse, então isso é bom. Pra gente usar... É... A carruagem está cheia. É... É... Vamos... Vamos... Será que tem como usar? Ou não? Item de pousada... A gente tem itens de combate, item de pousada, belox e carruagem. A carruagem tem esses quatro, mas eu não quero... Porque isso aqui é uma melhoria de carruagem. Eu não quero usar a melhoria de carruagem, porque eu quero conseguir... É... O bônus, né. Que é 100% de chance de exploração para o esconderijo acadêmico. E 200% de esconderijo acadêmico. E concluir essa região. Pra gente ganhar também dois pontos de maestria. É... Vamos então tentar aguardar e se a gente... É... Ah, a gente não pode. A gente tem que descartar alguma coisa. Ah, porque está 22 e 21. Tá, vamos descartar então... É... Isso daqui. E vamos. Bem, aqui a gente tem três possibilidades. Parece que as três... É... São... Desconhecidas. Mas a gente pode pensar o seguinte. Se a gente vier... É... Em uma dessas duas... A gente vai ter que ter um... Um encontro de resistência. Caso a gente venha para a esquerda. A gente pode ter uma torre. A gente pode entrar na torre. Ou pegar algum... Algum suprimento. E depois aqui a gente não sabe o que vai acontecer. Mas aqui vai ter um encontro de assistência. E aqui vai ter um Hero Shrine. Então talvez valha a pena a gente tentar lutar. Só que... Só que... É... A gente... Tá um pouquinho ferrado. Né? É... Eu acho que a gente pode tentar... Ir o da esquerda. Que eu parece que a gente pode... Tem mais possibilidades, né? E o problema ruim que a gente só tem com 35. Já foi decidido. É um encontro de assistência. Legal. Então escolhemos certo. Eu espero que a gente... Realmente tenha assistência. Para com esses tiques nervosos. É... É... Causou mais estresse. Meu Deus. Tá. Vamos lá. Não. Não é aqui não. Continuar. É... Um outro... Um outro encontro. Os poucos desesperados. Agora eles estão pedindo a ajuda de a gente. É... Um verdadeiro herói doa quando os cofres estão vazios. É... Relíquias não tem valor científico. E... Vamos ver... É... Vamos ver o que eles podem nos dar... É... Por nossas poucas relíquias. Quer dizer... A gente dá nossas relíquias. A gente ganha 30 de fogo. E a gente ganha mais algumas coisas. É... Eu acho que vale a pena a gente... É... Pode ser na Albrey, né? Escolher. A gente ganhou 30 de flame. A gente perdeu alguns itens. E ganhamos esses itens aqui. Tá bom. Acho que valeu a pena. Nossa. A gente está com 25. Tá. Vamos tirar isso daqui. Dinheiro? Não. Relíquias? Não, meu. Também relíquias é uma forma de dinheiro. A gente perdeu 6. Vamos pegar itens de... De pousada. Vamos tirar isso daqui. Vamos tirar isso daqui. Tirar isso daqui. Vamos tentar... Ir, né? Aqui a gente tem um Watchtower, cachê ou um encontro de resistência. Eu acho que... Eu vou andar à esquerda também. Eu acho que a gente vai andar à esquerda. A gente ganhou... É... Diminuiu o nosso estresse. Bem. A gente está com 50 ainda. Essa carruagem não... Nossa. Eita. Tá. É. A gente tem que ter um pouco de cuidado então para não balançar muito a carruagem. Porque eu fiquei balançando a carruagem e perdiu muita vida. A gente vai ter um... Um... Um evento aqui agora. Tá. Vamos. Então, pelo visto, tem que ter um pouco de cuidado também. Porque tem personagem que não vai reagir muito bem. Pelo menos são só dois inimigos. É... Vamos... É... Pode ser nesse. Vamos focar no primeiro. E... Vamos atacar aqui. Doze. Nossa. Morreu. Tá. Diminuiu a relação entre eles. Três de dano. Tá bom. Mas sangramento não é legal. Vamos... Atacar aqui. Oito de dano. Agora é só precisar causar dez de dano. Mas a gente pode usar... Eu vou tentar curar. Porque acho que vale mais a pena. Porque a gente vai matar ele no próximo turno mesmo. Então... Então acho que quanto a isso não vale a pena. Só que ele vai atacar primeiro. Pensava que... Tudo bem. Pelo menos... Combo. Tá. Vamos derrotar então ele logo agora. Gol fatal. Pronto. Nossa. O... O... Barristan ele... Ele fica irritado com qualquer um que... Hobi aqui o dele. Tá. A gente tem aqui algumas trinkets. Tá. Vamos equipar esses trinkets pra também liberar espaço. Senão a gente não vai conseguir andar. Então por exemplo... A gente tem mais de dez de precisão de resistência a sangramento. A gente não pode andar porque a gente tá com isso. Então vamos ver o que tá ocupando mais espaço aqui. Itens de carruagem. Mas eu não sei se isso aqui... Que conclui essa região sem equipar melhorias na carruagem. A nossa carruagem não tá... Com nenhum item equipado, né? Mas tem uma mascote. E um troféu. Que legal. É... Vamos tirar então... É... É... Vamos tirar... Queria deixar isso aqui pra melhorar, né? Aumenta a vida. É... Pode ser isso daqui. É... Diminuir... Aumentar a resistência. Pode ser esses dois. Bem... Vamos... Tem alguma coisa aqui. Esconderijo do acadêmico. A gente tem vários suprimentos aqui. Tá. Só que o problema todo é que a gente não tem espaço. É... Cura moderada. Itens de combate. Pô... A gente vai ter que tirar isso daqui. Vamos tirar... Alguns itens daqui. É. O problema todo é isso. A gente vai ter um outro encontro aqui na frente. É. É um encontro de resistência. Vai ter que ser. E o nosso... A chama tá baixa. Então tá dando alguns benefícios pros inimigos. Eita. Canhão. Tá. Ele tem bloco. Tá. Eu acho que... Nossa. Ele tem resistência a peste 205. Tá. Vamos então... Vamos derrotar o da frente. Vamos... Nove. Ele tá com sete. É. No próximo ele morre. Pronto. A gente derrotou ele. Cara... Porra, Barristan. Carregar disparo. No próximo turno ele deve atacar, né? Bem, vamos... Vamos proteger ele daqui. O Barristan tá irritado com todo mundo. E todo mundo fica irritado com o Barristan. Tá. A gente vai... Tá. Vamos ver. Um de dano. É... Agora a gente pode cegar ele. Porque se ele for atacar no próximo... Ah, ele tem resistência a cegar. Boom. É, foi um boom mesmo. E... Nossa. Vamos curar ele daqui. Pra tirar ele da porta da morte. Nossa, causou muito dano. Eles estão muito estressados, né? Então qualquer coisa que eu faça... Um fica irritado com o outro, né? A gente causou dois... Tá com dezoito de vida. Acho que agora fica... É, oito. Acho que no próximo turno... Ele deve carregar disparo. É, no próximo deve disparar. Pelo menos ninguém morre. Vai entrar só na porta da morte. Mas eu não quero isso, né? Então acho que a gente derrota agora. É, derrotamos. Aumentou... Nossa, aumentou mais ainda. Diminuiu, né? A relação entre eles. Agora a gente tem aqui bolsa de soda cáustica. É relíquias. É, vamos pegar esse daqui. E vamos deixar esses outros. Porque a gente não tem espaço mais pra pegar item. Tá, vamos avançando então. Que a gente ainda não chegou no combate aqui agora. E a nossa chama tá muito baixa. O combate aqui deve ser. O grande banquete. O devorador da peixe. A gente tem aqui algumas possibilidades. Que, por exemplo... A gente pode perder a nossa chama pra gente poder ir embora. É... Ou a gente simplesmente... Perde os itens, eu acho. Que é o que a gente fez. Eu acho que a gente não tá na capacidade pela vida e pelo estresse. E a gente acabou não conseguindo. Aqui a gente tem que escolher. Eu acho que eu vou... Tá, tem um azulzinho aqui que talvez seja bom, né? É... Eu não sei o que significa essa trilha aqui azul. Se vocês souberem, comentem aí. É... Mas tem essa trilha azul. Que eu não sei se eu vou fazer não. Eu acho que eu vou nesses dois aqui. Porque são dois de assistência. Pra depois a gente ter o guardião. Então vamos aqui pela esquerda mesmo. Aumentou um de... Tá, então vamos aqui. É... Pode ser que tenha encontros ainda no meio, né? Você precisa respirar pela boca. Nossa, só por eles terem respirado... O pesadelo acordou. Tá, recuperaram vida. Mas tá bem baixinho a nossa chama. Isso é um pouco preocupante. A gente tem aqui uma passagem... Um pouco estranha. E a gente chegou no nosso evento. No Santuário da Reflexão. Aqui a gente tem Ecos do Passado. Aqui a gente tem que escolher alguma opção. Por exemplo, o Dismas fala... As paredes nunca vão... Nunca mais vão me deter. Barristan fala... Minha ambição encurralou meus colegas oficiais em saraus... E... Conflitos simulados. Aldrey fala... A tradição nos lançou nos braços um do outro. Ou no patrimônio, melhor dizendo. E para Celsus falou... As provocações e os sussurros me lançaram ainda mais em meus estudos. Pode ser esse daqui. Ecos do Passado. Eu não sei o que isso significa, mas... Mas... Capítulo 1. O bom estudante. A boa aluna, no caso. Que legal. O que é isso, então? Será... E usado as suas teorias não convencionais... Criaram um verdadeiro escândalo em seu quarto ano. Os coxichos de troça e olhados de reprovação em seus colegas e professores. Ah, e agora ficou em inglês. É, ainda não está totalmente traduzido. Agora voltou para o português. As metade do corpo humano, do corpo humano, do próprio vida e morte, estariam no alcance de seu bisturi. E voltou para o inglês. Você poderia adquirir um corpo de suficiência suficiência. O que é isso? Tá, a gente só escuta. Será que a gente vive? Ah, a gente ganhou uma masteria. Ah, nossa, ela sem a máscara. A gente também ganhou uma habilidade, o Vapores de Coragem. Ah, legal. Interessante esse sistema. Então, parece que a gente vai avançando e conhecendo sobre os personagens. Parece ser isso. Interessante, interessante. Então, o Hero Shrine é para continuar a história do herói. Agora faz um pouco mais de sentido. Bem, pelo caminho não parece ter um encontro, não parece ter nenhuma barricada. Mas eu também não sei porque a nossa chama... Ah, tem. Só por o que eu falei. E olha que eles vão causar bastante dano. Porque a nossa chama está baixa. É, são só mortos vivos, né? Almas perdidas, melhor dizendo. É, vamos tentar derrotar mais nada possível. Nossa, é um copo fatal. E ainda, de novo, porque eles estão estressados. Qualquer coisinha já... Sete. Agora uma alma perdida vai atacar. Só dois danos, tá bom. Ah, mas ela causou veneno. Dois do veneno. É, eu acho que eles são resistentes. É, são mais ou menos resistentes, né? Vamos dar gás segante para os últimos dois. E vamos tentar, junto com o Barristan, derrotar esse da frente, né? E vamos ver o que os almas perdidas vão fazer. Errou. Gás segante ajudou. E também vai errar novamente. Não. Errou, não. Causou veneno. Tudo bem. Ah, vamos derrotar aqui. Golpe fatal. Eu acho que, antigamente, quando dava golpe fatal, não ficava aqui o túmulo dele. Mas eu não tenho certeza. Vamos tentar agora atacar esse daqui. Nossa, golpe fatal. Era para ter sido o meu. Tá. Eles estão muito estressados. É... Vamos dar um... Curar o... Ele, né? O Dismas. Ou Dimas? É Dismas ou Dimas? Vamos atacar aqui. Seis danos. Acho que sete. Acho que no próximo ataque a gente consegue, talvez. É... Dismas mesmo. Tá. A gente vai ter que atirar. Nossa, só três. Essa pistola não é muito boa, não. É... Vamos atacar aqui. Golpe fatal. Pronto. É, a relação deles ficou horrível. A relação deles está sendo testado. Rancor. Um está rancoroso com o outro. Legal. Recentimento. Mais lento e mais letal dos venenos. A gente ganhou quatro relíquias. Vamos pegar tudo. Relíquia não vai ocupar espaço. Eu acho que só se passar... A gente não... Não dá... Nossa, a nossa chama está seis. Ela vai quase se apagar. Mas eu espero que quando a gente entra aqui na assistência, a gente já consegue alguma coisa, né? Que a gente já está chegando aqui no dia assistência. Pô, mas assistência é com eles. Mas eles também podem aumentar a nossa... Nossa... Nossa chama. É, a gente pode aumentar a nossa chama se a gente ganhar estresse. A gente ganha comida. Eu acho que a gente não tem espaço. Então não vale a pena aqui o Bellison falar. Vamos ver o que eles podem nos dar para as nossas poucas relíquias. Eu acho que a gente pode dizer assim. Isso é lama? Ah, não. A gente ganha estresse, mas a gente ganha muita chama. E isso eu acho que pode ser interessante. E aí, ela colapsou. Tá, vamos deixar esse item aqui porque eu não vou ter espaço para pegar. Ela colapsou. Vamos ver o que aconteceu quando ela colapsou. Onde aparece relacionamentos? Eu lembro que tinha algum lugar que você conseguia ver no primeiro jogo, né? As condições aqui não deu em nada. Não tem nada, né? Rancor. Tá. É, ela tomou... Só está com bastante... Pouca vida, né? A gente vai agora na parte do guardião. Não sei se a gente vai conseguir. Mas vamos tentar. Eu acho que a gente não tem como... Como usar isso daqui porque esse é um item de combate. E o relacionamento deles estão sendo testados. Rancor. Gente, o relacionamento deles estão horrível. Mas é... Outro? Inveja? Inveja? Tá. Eles estão muito irritados, né? Um com o outro. Vamos tentar passar pelo guardião. Chegou aqui agora. Eu acho que é isso. É a muralha do esquecimento. Nem é um evento. A gente já começa na batalha. E, nossa, está tudo... Como se fosse uma escuridão aqui, né? É... A gente está no escuro, na verdade. Né? A gente tem aqueles inimigos e os rebanhos. E a gente tem um carniceiro. 28. Nossa, vamos derrotar esses aqui da frente primeiro. É... A resistência de peste deles de trás não são tão bom. A gente pode, talvez, dar gás cegante nos dois de trás. É... A gente tinha que curar o nosso personagem, mas tudo bem. 9. Vamos derrotar eles, que eles têm pouca vida. Ué, banquete, viu? Pelo menos o rotidão foi nesse cara aqui de trás. 22? Não. É isso não. Ele colapsou. Nossa. Eu falei, pelo menos não foi o da frente, mas aí... Meu Deus. Tá. Faz parte. Nem tudo está perdido. Está perdido, talvez, para o chefe. Mas não agora. Agora eu acho que a gente consegue ganhar. A gente tem o golpe fatal aqui. É... A gente só vai tomar mais de 50% de dano, por causa do rancor e da inveja. Ah, você se acha melhor do que... Do que é? Não vi. Não vi direito, desculpa. Ah... 3 de dano apenas. Tudo bem. É... Vamos tentar derrotar... 6. Rodada 2. É... Vai ter que ser... É... Podemos curar, né? Só que eu espero que eles não fiquem rancorosos um com o outro. Ah, não ficou. Animal de carga. Só 6 de dano, mas puxou para frente. Agora, os de trás. Banquete, viu? Eu não entendo esse negócio do Banquete, viu? Será que eles ficam atacando os da frente e não os atacam? Então, o ideal seria atacar os de trás primeiro? Seria isso? É... Ela está em Death's Door. Quando entrar no Paracelsus, a gente vai curar ela. Bem, eu espero que a gente consiga curar ela até lá. Bem, a gente deu o corpo fatal. A gente derrotou os dois. Vamos curar ela para tirar ela da porta da morte. É... Estava na hora de ser algo tão... Eu não consegui. É... Vamos atacar aqui. Só 5. 23 de vida ainda. É... Ela... Você precisa de um empréstimo. Tá... Vamos... Vamos... É... Vai ter que ser... Só 3. Eu sou sua defesa. O que aconteceu aqui? Tá numa... Parece que é uma relação um pouco diferente. Tá... Enfim... Vamos... Vamos esmagar. O problema todo é que ele não pode atacar o Dismas. Tá... Não atacou. E deu crítico ainda. Puxou. É... O Dismas, ele tinha que se curar. Mas a condição está bloqueada. Tudo bem. Vamos atacar aqui. A gente só causou 4 de dano. Puxou. A gente não pode usar porque a gente não está lá atrás. É... Vamos usar então a faca de arremesso. 2 de dano apenas. Agora a gente pode atacar... Dessa incisão. Que a gente causa 3 de sangramento. Pior que ele não morre ainda. É... A não ser que a gente use... A gente não pode usar cura porque a gente tem que estar atrás. Então vamos nos mover para trás. E ele puxou novamente a gente. Tudo bem. Vamos derrotar então ele aqui. A gente deu um golpe fatal. Agora só fica esse. E... Piorou. A relação entre eles. É... 4. E... Isso aqui cura, né? Vamos curar ela. Porque ela vai ficar com bastante vida. E tem o speed e dodge. É bom. Agora o problema é todo. É... Ela vai atacar novamente. Então vamos... Vamos usar a daga aqui. 4. É... Ele vai atacar assim. 5. É... Pode ser o veneno. Crítico. Ele tem resistência. É, tinha que ser o... Você se acha melhor do que eu. Tá. 2. O... O... A relação deles acaba influenciando no... Que eles vão pegando tipo assim... Vulnerável. Diminui o dano. Né? Que aumenta o dano confusão. É... Isso é um pouco ruim. Né? Piora no combate. Mas até agora a gente está conseguindo levar. Talho. 9 de dano. Acho que ele morre agora. Morreu agora. A gente deu um golpe fatal. Eu vou ver se melhora a relação entre eles. Bem. A gente saqueou isso daqui. A gente pode ir para a próxima batalha. Que é que nem aquilo no episódio anterior. A gente vai para a próxima batalha. A gente vai ter monstros mais fortes. E eu não quero ir. Porque... Não vale a pena. É... Os nossos personagens estão um pouco ruins. Eu acho que eu não estou... Eu cliquei em avançar. Eu acho que eu cliquei em avançar. Tá. Vamos então tentar derrotar também eles. A gente tem um carneceiro. Nossa. Tudo com pouca... Muita vida. A dama parece... É... Parece ser um pouco chata. Mas tudo bem. Vamos derrotar isso daqui. E depois a gente derrota o da frente. Ela vai causar veneno. 4 de veneno. Tá. A gente vai ter que curar. A gente pode usar isso daqui. Que é cega, né? Bem. A gente vai tentar focar totalmente no dano. Deixa eu ver se eu consigo usar algum item. Não. Item só isso que estão aqui mesmo. Então tá. Vamos... Vamos focar. Tentar derrotar. Eu achava que... Deu ruim. Deu ruim no... Sentido de tipo... Não era para a gente ter avançado no combate. Porque... A gente não tá tão bem assim. Nenhum relacionamento entre os personagens e nem... É... A força deles, né? Esse rancor já tá bem chato. Vai diminuir... É... 50% o dano. Ótimo. 7 foi para 4. E aí ele vai ter veneno de 7 para 4. Senão ele já teria morrido. Mas tudo bem. Faz parte. Golpe fatal. Depois de você... Deu veneno novamente. Vai causar 8. Não. Só aumentou a quantidade de turnos. E agora ele tá com sangramento. 4 de sangramento. Bem. Ele vai ter que servir para curar, né? É... Vai ter que ser nela. Porque ele tem a... Ele pode curar. Ah. Você pode curar, Disney. Pô. Tem a... Um item lá. A gente... Curar. Nossa. Aumentou. Não. Não aumentou. Só causou novamente. Bem. Vamos curar, né? A gente pode curar ele. Vamos curar aqui. Vamos tirar o sangramento. E agora a gente ataca... Vamos atacar ele aqui. 4 de dano. Ele tá em Death's Door. Não é legal isso. Qualquer ataque ele morre. Então vamos curar. Essa é uma coisa rara e maravilhosa. O que é isso? De novo. Pior que agora quando ele entrar num turno dele... Ele já vai... Pode ter chance de morrer. E ele também tem uma chance de morrer. Não foi legal isso. E a gente não tem item de cura aqui agora. E tá com... Nossa. Sempre rancor. Vai diminuindo... O ataque, ataque, ataque. Vamos atacar ele pra trás. E foi... É, nossos personagens parecem que vão... Morrer. É, ela que tá causando mais dano. Só que... Ah, tá. A gente vai atacar novamente. Vamos ver se... Não, sim. Se a gente vai se causar 12 novamente. E agora os 12 de atrás vão atacar. Golpe fatal. Um dos nossos personagens morreu. E ela tá com veneno. É, e... E tá com um estresse bem elevado. Ela colapsou. Então o relacionamento entre ela e com o Barristan... Piorou. E agora eles estão também com rancor. Ah... E agora a gente tá chegando no fim de jogo. Até tem um tutorial sobre o fim de jogo. A expedição se encerra quando todos os heróis morrem. É... Nossa, por um erro... Muito bobo. É, vamos... Vamos ver. Vai que... É, tomou o golpe fatal. Nossa, pelo sangramento. Eu acho que... Ela vai tomar... Vai entrar em Death's Door. Na verdade, ela já tá em Death's Door. É, resistiu. Nossa, 12 de veneno. Tá, pelo menos a gente tá atacando o túmulo, né? É... Vamos... Nossa, 12 de crítico. Golpe fatal. Nossa, era ela que causava mais dano. Tá, Gororobla. Tudo bem, podem atacar o túmulo. A gente vai atacando você. Não tem erro, não. 12, 12, não. 4. É, só falta... Dismas sobreviver, né? É, só ele sobrevive. Ah, não. Sumiu. E agora ele colapsou. E agora ele colapsou. É. Acho que agora... Não tem o que fazer. E a gente... Não. A gente sobreviveu. Vamos tentar matar ela, pelo menos. Aí... Death's Door. Nossa. Tá. É... Espero que ela não resista. Ó, a gente resistiu. A gente resistiu. Vamos no nosso turno, vamos matar ela. Aí... Agora fica só ele. Não morre. Não morreu. Imagina se a gente consiga. Eu acho difícil. Tá bem difícil. A gente nem pode se curar com isso daqui. Vamos usar isso daqui, que a gente... A gente usou apontar, a gente ganha dodge, a gente ganha crítico. Se a gente sobreviver, né? Também tem isso. É. Não sobrevivemos. Pensei que o dodge ia adiantar de alguma coisa, mas acabou não adiantando. Bem. É... A gente não conseguiu... Chegar no final do... A gente não conseguiu chegar no final do cenário. Mas a gente desbloqueou alguns itens. Na verdade, bastantes itens. Então, por exemplo, a gente desbloqueou um novo personagem, o Infernal. A gente desbloqueou também alguns trinkets, né? Para a gente poder usar. E a gente também desbloqueou, parece, algum tipo de... De status, de condição, né? E aí a gente, por exemplo, aqui... Quantas léguas a gente viajou. A gente vai avançando de nível aqui. Os itens que a gente descartou. Enfim. A gente ganhou 70 batalhas no total. Foram isso tudo. Deve ter sido 70 inimigos, possivelmente. Bem. Vamos continuar aqui. Então, os nossos personagens morreram. E agora a gente volta do início. Vamos ver o que vai acontecer aqui. É cada vez maior. E o Chabismo Infernal se estende para além dos limites da própria sanidade. É, a gente voltou para a taverna, eu acho. Ah, conclua a sua confissão. A gente não concluiu a confissão. Então, galera, o episódio de hoje foi esse. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa primeira confissão. A gente morreu antes. Mas, vamos começar aqui antes. Antes de terminar o episódio, vamos começar aqui. Só para ver o que acontece logo no início. Eu acho que a gente volta e entra na taverna, né? A gente volta do início, do jeito que a gente começou lá a série. Eu acho que a gente tem um mapa, tipo assim, cruzilhado, que a gente vai definir o nosso grupo. Então, agora a gente liberou a Infernal. A gente tem outros personagens para liberar. Por exemplo, o Ocultista a gente só libera no nível 15. A gente está no nosso nível 3, eu acho, na nossa conta. Enfim. Então, a gente vai fazer isso mesmo. A gente vai montar aqui novamente o nosso grupo. Essa aqui, eu gostei bastante dela, do Glaive Robber. Eu acho que essa aqui é a classe nova. Bem, eu acho que eu vou colocar um Infernal. Infernal aqui, ele aqui. E ele aqui. O Dismas vai ficar para trás. Vamos deixar então para Celsus, Aldrei, a Boldica e Barristan. Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai tentar terminar novamente essa confissão. A gente vai tentar avançar. Já usando um pouco do que a gente viu. Enfim, galera. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que vocês estejam gostando do jogo. E vou trazer mais vídeos do canal. Vou continuar com essa série. Vamos tentar ver até onde esse acesso antecipado vai. Mas, beleza, galera. O vídeo de hoje foi isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Para também terem mais vídeos de conteúdo como esse. E também comentem aí. E deixem aquele like. Beleza, galera? Muito obrigado por tudo. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, galera. E aí